Esta é a primeira paisagem com que se deparam os refugiados que chegam à Áustria vindos da Eslovénia. O inferno não passa de um letreiro de um clube noturno na localidade de Spiefeld, uma pequena terra austríaca onde os refugiados encontram tendas separadas da estrada por vedações e ligadas por grades metálicas, mas também um forte dispositivo de segurança. Dos dois lados da fronteira, há dispositivos de segurança que incluem carros blindados e forças policiais e militares. Spiefeld entrou na rota dos refugiados quando em outubro a Hungria encerrou as suas fronteiras. Sendo a Eslovénia e a Áustria dois países pertencentes ao espaço Schengen de livre circulação, os refugiados começaram a optar por este caminho. Carregados com malas, mochilas, sacos de plástico, chegam diariamente a esta fronteira uma média de 5 mil refugiados. Os refugiados têm como destino final o norte da Europa. O seu caminho demora em média uma semana a concluir. Alguns podem demorar muito mais tempo. Os dados pessoais são recolhidos pelas autoridades austríacas que depois encaminham grupos de 50 pessoas para a saída onde apanha autocarros para a Áustria. Em solo austríaco, os refugiados são divididos. Há os que querem ficar no país e os que querem seguir caminho até a Alemanha. O cansaço é visível nos rostos dos refugiados. Alguns nem sabem quantos países já atravessaram. É uma semana ou duas semanas. Sim. Sim. Os refugiados. Sim. Os refugiados. Na verdade, alguns países nos tratam bem, outros não são tão bem. Eles nos colocam em malas condições. A aproximação do inverno é uma preocupação tanto para os refugiados como para as autoridades e para as organizações humanitárias. A principal preocupação vira-se para aqueles que atravessam o Mediterrâneo. Só estes anos já morreram 3.500 pessoas nessa travessia. Eu acho que quando o Mediterrâneo é mais fácil, vai ser impossível. Porque às vezes caminamos cerca de 7 km. Então, se calme, especialmente para os filhos e mulheres, vai ser impossível. Uma situação é mais fácil de virar. Uma situação é mais difícil de virar. É muito difícil dizer. Então, até agora. O que já foi agora. Talvez isso. Talvez isso. Talvez isso. Mas é mais difícil dizer. Mas é mais difícil dizer. Mas é mais difícil dizer. Talvez isso começam, mas as prográfico são algo sem seriáveis. Mas não sei. Outro ponto de passagem é Gras, a segunda maior cidade da Áustria. No antigo centro comercial EuroShopping são recebidas diariamente 2.500 pessoas. Em média, cada refugiado passa aqui dois dias antes de seguir viagem. Outros ficam mais tempo. Aguardam que lhes seja concedido asilo na Áustria. Aqui os problemas de segurança são praticamente inexistentes. Não há avedações nem portas trancadas. Os refugiados podem circular pela cidade e regressar ao Euroshopping quando o desejarem. E é de Graz que os refugiados partem em direção àquele que é o mais desejado destino, a Alemanha. Ouviram dizer que é como o paraíso. A Alemanha. 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 A Alemanha.